Salve galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, basicamente eu vou ensinar vocês aí a como fazer o desafio aqui de pescar peixes, beleza? Desafio bem simples e bem fácil. Bom, basicamente o que você vai ter que fazer? Você vai ter que... misericórdia, viu tanta gente me achando, socorro. Bom, basicamente você vai ter que cair aqui em algum local perto de algum rio pra você tá pegando ali as varas de pesca. Eu peguei a varas de pesca naquele local ali, beleza? Que é nesse local aqui do mapa, aqui, beleza? Em cima da fusão tectônica. Ou você pode também tá fazendo uma coisa que eu super recomendo, que é bem mais fácil pra vocês. Que é pra você entrar aqui no mapa e cair nesses locais aqui, tá vendo? Esses locais da ponta do mapa. Cada local aqui da ponta você consegue ver, não na parte de gelo, mas eu falo nessas partes aqui, você consegue ver um spear, tá vendo? Aqui sempre vai ter... Aqui ó, nesse local aqui, nesse local aqui, sempre vai ter uma varas de pesca, tá? Então basicamente é só você pegar a varas de pesca, chegar aqui no laguinho e depois de você chegar no lago, é só você pescar, tá? Eu vou chegar no lago aqui e eu já venho. Bom, acabei de chegar aqui no lago, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, como é? Vou tentar pescar aqui rapidão. Ver se vai dar bom. Como é? É que aqui tem uma... uma possinha de pesca. Então talvez aqui vai dar pra gente dar uma pescadinha aqui, velho. Se liga, que eu vou colocar isso daqui pra cá. Aqui ó, a gente taca aqui a varas de pesca aqui na parte que tem a... Essa possinha d'água. E agora quando ela baixar, só pegar aqui ó, pesquei um peixe. Como vocês podem ver ali ó, estágio 1 pesca e peixe e cada mais estágio ali, GG né? Cada... cada estágio a mais você tem que pescar mais peixes, né? No próximo mesmo que tem 5 peixes. Beleza? E assim por diante. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Passa no canal, deixa o like e apoia o Gabriel GF. Nós estou ensinando vocês a fazer todos os desafios. Fica com Deus, até o próximo vídeo e falou.